Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. E no vídeo de hoje, eu vou levar você comigo para conhecer o Externato Luiz de Camões. É uma escola do ensino secundário aqui em Portugal. E secundário aqui em Portugal significa o ensino médio do Brasil. Enquanto aqui existe o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, no Brasil seria equivalente ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ficou confuso? Calma que eu vou te explicar tudinho no vídeo de hoje. Bora lá! E agora você vai conhecer comigo aqui um pouquinho da escola. Vou te mostrar tudo. Os bastidores, as salas de reunião, as salas de aula. Gente, é um conceito assim, open space, sabe? É uma coisa assim, muito liberdade. Tá vendo? Tem as esplanadas aqui. Aqui em Portugal isso é chamado de esplanada. Que é tipo... Como que chamaria isso no Brasil? Seria varanda? Eu sei, deixa aí nos comentários como é que se chama essas áreas abertas assim aí no Brasil que eu já me esqueci. Aqui em Portugal é tudo esplanada. E é um sítio muito bom pra você. É um lugar muito bom pra você pegar um sol, um intervalo da sala de aula. Tem ali também um estacionamento. E janelão aqui tudo de vidro pra sala de reunião. Primeira sala que você vai conhecer com a gente. E saindo aqui das salas tem aqui esse campo reuvado, né? De gramas. Que dá a volta na escola toda. E imagina isso aqui no verão. E eu ia trazer logo a minha canga, botar aí. No intervalo da sala de aula. Dá pra fazer piquenique. E é um conceito super interessante. Porque você chega aqui e não tem um porteiro dizendo quem pode entrar, quem pode sair. Uma catraca. Aqueles portões de grade. No Brasil era sempre assim. Era um monte de portão de grade pras crianças não saírem da escola. Aqui não tem isso. Aqui todo mundo tem as suas responsabilidades. E todo o sistema, que toda a área da escola é monitorado. Então tem as câmeras de vigilância, as câmeras de segurança, não é? Pra, imagina, qualquer sinistro que aconteça, né? Deixa eu até bater na madeira pra não acontecer. Mas se acontecer alguma coisa dessa, já tá tudo sendo aqui vigilado, documentado, ter tudo certinho. E os estudantes sabem disso. Então eles sabem que eles estão num espaço onde é pra respeitar o colega, pra respeitar os outros, pra respeitar os próprios passos. Então fica assim uma coisa super free, super liberdade e é bem bacana. Bora conhecer mais. Bem, aqui também no meio assim da escola, tem uma sala de convívio, não é? Que aqui também se chama de sala polivalente. É um espaço onde tem aqui várias mesas, jogos de xadrez, dominó, vareta. E um espaço onde o pessoal também pode estar confortável aqui com seus amigos. Na hora dos intervalos, tem aqui, olha, uma máquina de tirar café, uma máquina com snacks e coisinhas que você pode ir lá e tirar também. E é um espaço que o pessoal fica aqui pra relaxar nos intervalos. Tem até um micro-ondas aqui também, olha. Então é um espaço pro pessoal aproveitar do convívio, né? Tanto aqui da parte interna, quanto a parte externa. Quanto a parte externa, que também tem umas cadeiras aqui ao ar livre que o pessoal pode utilizar pra poder sentar aqui, encontrar com o pessoal, conversar, falar mal da vida dos outros. Nossa, e detalhe, os preços são baratinhos, olha aqui. Eu acho que isso tá mais barato até do que no mercado. Caramba! Gente, olha aqui o café, 25 cêntimos. Tá muito barato. E quando eu falo que eu mostro tudo pra vocês, é tudo mesmo. E agora a gente tá entrando, sabe onde? Na casa de banho. Pronto, é o banheiro, né? Mas aqui se chama casa de banho. E olha, tudo aqui organizado, limpinho. Tá super cool, super confortável, né? Cinco estrelas. E eu tô chegando aqui na biblioteca da escola, vou até sentar aqui pra conversar com vocês, porque apesar de ter biblioteca aqui, uma coisa que eu achei um máximo é que os estudantes trazem seus próprios equipamentos, seus tabs, seus computadores, e isso acaba sendo um recurso de apoio às aulas. Vem todo mundo com seus computadores, sentam aí pra trabalhar e conseguem, pronto, se conectar à rede da escola, à rede do Wi-Fi e interagir nas salas de aulas utilizando os seus próprios equipamentos tecnológicos. Então, apesar disso, há também os livros físicos, porque quem é que não gosta de abrir um livro e sentir aquele cheiro de livro, sabe? De ler na mão mesmo? Bem, eu conheço várias pessoas que ainda fazem isso, né? Se bem que a tendência hoje em dia é tudo aprender até pelo TikTok, aprender pelo YouTube, mas, além disso, tá aqui também um espaço que é silencioso, não tá sendo agora porque eu tô falando alto pra vocês, mas tem um espaço aqui pro pessoal se reunir, se encontrar, e tudo muito com janelões, tá vendo? Com uma boa iluminação e um espaço confortável pra você continuar aqui e dar segmento aos estudos. Top! E eu passando aqui pelo corredor, tenho uma curiosidade que eu quero mostrar pra vocês. Essas informações aqui do Exame Nacional, que pra gente seria o equivalente ao Enem, não é? Aqui é chamado de Exame Nacional e ele acontece também nas escolas, ou seja, aqui no externado também acontece a aplicação do exame, que já vai acontecer na próxima semana e já tem aqui os horários e as disciplinas. Olha que interessante, pode-se usar as calculadoras também, diferente do Brasil, né? Quem queria aí um Enem com calculadora? Deixa aqui nos comentários se é teu sonho fazer o vestibular com a calculadora durante a prova. Comenta aqui. Olha, aqui mais um gabinete, aqui é o gabinete da direção financeira, tá vendo? Super acessível. No mesmo corredor onde ficam as salas de aula, dá tchau, Suede! Nos mesmos corredores da sala de aula, você tem aqui acesso à equipe da direção e já vi que tem aqui uma máquina também de 3D, de impressão, uma impressora 3D, não é? O negócio aqui é tecnológico e diploma pra todo mundo aqui, olha, é, brinca. E agora eu tô entrando aqui na sala dos professores, pronto, é o espaço aqui do backstage, onde os professores se reúnem, nessa portinha aqui é o pessoal da secretaria, vamos dar olá. Olá, tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo. Boa. Aqui é a secretaria, olha ali que fica a entrada, e aqui a sala dos professores. E aqui tem todo esse sistema de internet, tudo XPTO aqui, mas também toda a parte de segurança da escola. E passando aqui pelo corredor onde ficam as salas de aula, vamos entrar o quê? Vamos conhecer uma das salas, né? Tô entrando aqui na sala, na sala 1, número 1. Gente, a minha percepção é uma sala super grande, ok? Tem aqui, olha, projetor, tem lá o quadro, né, pra projetar, e pronto, um espaço confortável. E o sistema aqui em Portugal é bem diferente do Brasil. A diretora já vai me explicar tudo e eu vou contar pra vocês como é que funciona, porque aqui em Portugal você não tem que fazer todas as disciplinas no teu ensino secundário, tal como é no Brasil. Aqui é diferente. E por isso que tem várias salas e cada disciplina é atribuída a uma sala, detalhe, disciplina que se chama cadeira. Então já anota essa dica aí pra você ter em mente as diferenças do Brasil-Portugal. Vai achando que é tudo diferente. Não é não? Mas, voltando pro que eu tava falando pra vocês, cada disciplina é atribuída numa sala, então você pode tá tendo uma disciplina numa semana numa sala e na outra semana na outra sala. É bom que quebra um pouco daquele padrão, né, e você vai migrando de sala pra sala. E olha, eu tô voltando aqui na biblioteca porque eu descobri que tem aqui alguns estudantes que estão se preparando pra fazer o exame nacional português e eu ouvi dizer que tem brasileiro aqui também. Então eu vou... Deixa eu ver se o pessoal tá estudando mesmo. Diga olá, pessoal. Olá. Caramba! Peraí que eu vou ter que interromper um pouco esses estudos, mas é por uma boa causa, eu juro. Quando eu cheguei aqui eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu não sabia muito o que esperar, assim, eu não sabia como que iam ser eles comigo e ao contrário também, como que eu ia conseguir conviver com eles, sendo que na verdade eu não entendia muito o que eles falavam, não entendia mesmo nada. e eu fiquei muito preocupada dos professores, né, mas toda vez que eu falava com a pessoa eu não entendi, eles repetiam, falavam mais devagar, chegavam mais perto, entendeu, pra que eu pudesse entender. tentavam mudar algumas expressões, ah, Júlia, é assim, entendeu, mas depois de um tempo a gente tem que aprender um pouco, porque ainda mais se você quiser fazer a visão de português, você tem que saber, pra conseguir escrever tudo direitinho e tal. Eu vim pra cá, né, porque só faltava o terceiro ano do colegial no Brasil pra me terminar, e então eu tive que entrar no décimo segundo aqui, né, fizeram a equivalência, tudo, e entrei no décimo segundo. As matérias, as disciplinas, um pouquinho diferente, mas o externato, como ele te prepara para o exame nacional, e muita matéria eu não tinha visto, mas como eu tive uma professora muito boa, né, eu consegui apanhar bastante coisa que eu não tinha aprendido. Eles me explicaram tudo direitinho, eu também tinha algumas dúvidas, porque português, que no caso era a matéria que eu tava mais inclinada, as obras são totalmente diferentes do que a gente estuda no Brasil, e eu não, os livros, assim, não ia ter como ler todos os livros do décimo ao décimo segundo em um ano. Então, eles conseguiram fazer, tipo, vários resumos, explicar de maneiras que eu conseguisse entender mesmo pra ter capacidade de fazer os exames, isso foi muito bom. Desde que eu cheguei aqui, eu comecei a procurar pra ver qual curso, qual faculdade eu seguiria, e acabei achando Engenharia de Computadores e Informática. Ao longo do ano, a professora foi dando a matéria, explicando como que seria o exame, e bastante coisa, como eu já havia dito, eu não tinha visto, mas eu vim a ver aqui, e foi muitíssimo explicado bem a matéria, assim, e agora é só fazer o exame. Quando eu cheguei, me falaram, Júlia, escolhe qual é o grupo que você quer seguir? Se é humanidade, se é economia, se é ciências, lógico que eu vim pra humanidade, sabe? Eu não sou nada que eu vou. Bate aqui que eu também sou de humanas. E aí, porque assim, seguindo, você sabe o que você quer fazer lá na frente, vamos supor. Eu quero psicologia, então eu segui a humanidade, mas eu também posso seguir por ciências, que é biologia e geologia. Lá no Brasil, assim, é o Enem que tem todas as matérias. Você decide o que você quer fazer quando você sabe a sua nota. Então não é uma coisa que você tem que decidir antes, já que não. Você tem que ir pro secundário já com uma noção do que você quer fazer na universidade. que eu acho que é uma responsabilidade um pouco alta, assim, porque eu com 15, 16 anos não é a mesma mentalidade que eu vou ter com 18, 19. É uma coisa que você tem que pensar muito bem, que você não pode se arrepender. Porque, vamos supor, eu entro em humanidades. Ah, mas eu quero fazer medicina. Como? Porque você vai fazer medicina e entra em humanidades. Entendeu? Se você precisa de matemática, psicoquímica, biologia, sabe? Então é uma coisa que você tem que ter noção e, tipo, pensar bastante antes de escolher o curso. A Júlia jogou uma pressão aí, né? Você que tava já preocupado com isso, olha, depois do depoimento da Júlia, meu Deus do céu. Até eu fiquei, ai, meu Deus, mas será que eu escolheria o certo? Eu queria pressionar, mas é uma coisa que tem que ser pensada. Porque não pode simplesmente, ah, eu vou para tal coisa porque é o mais fácil. Sendo que você quer outra coisa. Nem sempre o mais fácil não é o certo, né? Então, é necessário enviar alguns documentos, como o Certificado de Habilitações, o histórico, escolar. Esse histórico pode ser enviado também, vai estar por e-mail e pode ser entregue o original posteriormente. É necessário, então, entregar também o passaporte, que são os documentos que nós aceitamos. Passaporte ou o cartão de residência ou o cartão de cidadão, documento português. Lembrando que os documentos precisam estar apostilados, ok? Então, se o seu histórico já vem com o Certificado de Conclusão de Curso, perfeito. Se não, é importante você colocar os dois documentos. O Certificado de Conclusão do curso e o histórico escolar completo ali, todas as disciplinas. Porque com isso, vai ser necessário fazer uma equivalência das tuas notas do Brasil para as notas em Portugal. O que é isso, Igor? É como se fosse uma tradução da nota que você recebeu no Brasil para a nota que você vai receber aqui em Portugal. Lembrando que, enquanto no Brasil a nota vai de 0 a 10, em Portugal a nota vai de 0 a 20. Então, vai ser necessário fazer a conversão dessas notas para poder entender ali qual é a sua nota de classificação para poder saber se você entra ou não. Atenção a esses detalhes. Os documentos podem ser enviados por e-mail, mas terão que ser entregues depois dos originais. Isto tem que ser também entregue durante o decorrer do mês de julho a dezembro. Mas atenção que as vagas podem esgotar. Portanto, não esperem até dezembro. Lembrando que as aulas aqui em Portugal e na maioria da Europa começam sempre em setembro. Setembro, outubro. Ou seja, convém você enviar a tua candidatura antes das aulas começarem. Porque se você enviá-las depois, pela lei, você pode até se candidatar até dezembro. Isso também funciona para as universidades. Mas, preste atenção porque você vai perder conteúdo. As aulas começam já em setembro. Então, se você consegue já organizar a tua vida para poder já enviar o material, submeter a sua candidatura, ser aprovado e vir para Portugal, pronto. Vai ser aí o ideal para você não perder conteúdos programáticos e não se atrasar durante esse período. Os valores são por volta de 225 euros mensais, de outubro a junho. Sendo que a matrícula tem um custo de 200 euros e a mensalidade de setembro, 112 euros e 50 centavos. O valor anual é por volta de 2340 euros. E eu vou aproveitar que eu estou conhecendo todos os espaços físicos, mas eu também quero conhecer o coração da operação. Que é a diretoria aqui do externato Luís de Camões. Eu vou falar com ela, a Isabel, que já está preparada para nos receber. Bora lá comigo. Venham sem medo. Apostem na aprendizagem. Posso garantir algumas coisas. Uma boa recepção, um bom acompanhamento. Ao nível de disciplinas, ao nível de carreira. O que é que eu vou fazer a seguir? Eu costumo dizer que nós pegamos os alunos no secundário, damos-lhes equivalências, conduzimos-o pelo curso que eles pretenderem e que nós ajudamos a escolher também. E que apenas os largamos quando eles entram na faculdade. Gosto muito de dizer, sintam-se em casa. Todo o apoio é garantido. Portanto, tudo aquilo, o sucesso do aluno não vai depender de nós. Porque nós somos, de facto, bons no que fazemos. Somos uma escola de longa data, que já existimos há 30 anos. De qualquer das formas, da nossa parte, eles podem contar connosco. A mais importante é a parte do trabalho do próprio aluno, que depois se refletirá na entrada na faculdade. E, possivelmente, num futuro feliz, não é? É isso que todos nós queremos. Estamos à vossa espera. Damos o jingo dos portugueses, vamos-vos muito mais. A diretora do externato é muito simpática e eu gravei uma entrevista com ela. Para ela explicar com detalhes como é que funciona a metodologia de ensino da escola. E apresentar para a gente a proposta educacional do externato Luiz Camões. Você confere tudo isso no próximo vídeo aqui do nosso canal. Até lá. Tchau. Transforme em sua vida, fale pra geral, estude em Portugal.